Estamos chegando com o Cara a Cara com o BG deste sábado. Nosso entrevistado é um dos maiores presidentes, ex-presidentes que o ABC Futebol Clube já teve. Detentor de vários títulos e de muita confusão. Vamos conversar com o Judas Tadeu Bugel. Bom dia, Judas. Satisfação recebê-lo. Bom dia. Só não entendi a confusão, né? Vamos entender a partir de agora. Mas é um privilégio estar aqui. Satisfação muito grande para conversar sobre o ABC e sobre a minha história também, quem sabe. Judas, você é garoto, adolescente, nasceu em Janduí e adolescente veio para Natal. Chegando em Natal, firmou a primeira vista com o ABC? Exatamente. O senhor Demar Gugel, um dos meus irmãos mais velhos, chegou em Janduí com 13 anos, 14 anos, eu já estava aqui e torcendo pelo ABC lá no Juvenal Alamartini. Você chegou aqui em que ano, Judas? Chegou aqui em Natal em que ano? 64, na Revolução. 64, 65, 15 anos. Já começou aí para o JL assiste os jogos? Exatamente. Na companhia de seu Odemar Gugel, era um dos meus irmãos mais velhos que me adotou aqui em Natal. É verdade que você não tinha dinheiro para comprar o ingresso, ficar na mangueira pendurado? É, a maioria dos jogos eu ia em companhia de Odemar e seus amigos lá da rua Epitácio Lira, né? Mas quando ele viajava, eu fugia de casa para ver o ABC. Literalmente fugia? Exatamente, teria que subir para subir as mangueiras para assistir os jogos. As famosas mangueiras do JL, né? Exatamente. Você recorda do time daquela época? Ah, eu alcancei com Ribamar, né? Erivan era o goleiro reserva, Gaspar, Piaba, Cadinha, né? Quando você começou a ser representante comercial, se eu não me engano trabalhou em Silvio Cavalcante e logo depois já foi ser representante da Simas Industrial, não é isso? É, exatamente. Após a minha saída do Exército, em 70, né? Aí eu ingressei nos quadros de funcionários das indústrias Plastone, que era do grupo de Silvio Cavalcante. Depois das indústrias Plastone, aí eu fui para o quadro de funcionários da Simas Industrial de Alimentos, que assamos, né? Onde eu estou até hoje. Judas, e quando é que você resolve começar a participar da vida do ABC Futebol Clube? É, isso já foi em 1977, eu já assisti aos treinos em Morro Branco, né? E me tornei sócio, torcedor, através de José Gomes, José Gomes, que era das transportadoras Irmão Gomes. Grande Jota Gomes. E a partir dali eu fiquei sócio, adquiri um título Remédio em 1977 e ingressei no quadro de conselheiros, acho que ainda com José Nilson de Sá. Você ingressou no ABC, talvez, em uma das piores entre-safras que o ABC teve de título, né? O América dominava no final dos anos 70 e início dos anos 80, né, Judas? Exatamente. Eu participei do conselho do ABC, que até hoje, né, como conselheiro na... E me tornei vice-presidente em 97, na gestão de Leonardo Arruda. Você foi conselheiro nos anos 80 todinho e começou a participar da vida do clube, da opinião? Exatamente. Participei ativamente da metade de uma gestão de Leonardo Arruda e com sua saída em 98, aí eu assumi definitivamente a presidência do clube. Você se tornou vice de Leonardo, Leonardo, vocês foram tetracampeões, se não me engano, né? E Leonardo renunciou com causa de pressão na diretoria do conselho do clube e você assumiu. Muita gente naquela época achava que você não tinha condição de conduzir o clube, mas, na verdade, Leonardo tinha sido campeão, vocês foram bitre e tetra, né? É, a verdadeira história é a seguinte, nós chegávamos no ABC, próximo da diretoria do ABC, em 96, quando o ABC estava disputando aquelas finais com o América, que o Fernando era o treinador do ABC e foi para o América. Ali foi quando eu comecei, em algumas reuniões lá no Hotel Reis Magos. E aí, em 97, eu fui eleito, fui escolhido por Leonardo para ser seu vice-presidente. Aí nós fomos campeões em 97, o presidente era Leonardo, Leonardo saiu na metade de 98, eu assumi a presidência, então nós fomos campeões em 97, 98, 99 e 2000, ou seja, o tetra campeonato. Judas, é verdade que naquele gol contra de Marcelo Fernandes, você teve um orgasmo, literalmente? Ali foi uma verdadeira... Foi aos 45 quase o segundo tempo. Foi muito interessante, foi muito... O América é campeão, já comemorando a torcida, Marcelo Fernandes vai dar um chute para frente, dar um chute para trás e gol. E aí ainda teve a histórica evasão do campo pelo nosso amigo Gilson Carcará, né? Diz que você pagou o Gilson Carcará para invadir o campo? Eu ainda segurei a camisa dele assim, mas não teve jeito, ele fletou. Não, mas a história que tem que ser pagou para Gilson invadir e parar o jogo, acabar o jogo. Carcará era um grande abcdista, não era louco, ainda é. E a entrada dele foi complicada, né? Porque desestabilizou o adversário e o juiz acabou terminando o jogo mais cedo. Judas, você, presidente do ABC, sucesso lá nos títulos, dentro do futebol. Contratou jogadores que a gente vai falar já, já que fizeram história no ABC. Mas Zé Nilson, quando presidente do clube, fez uma permuta e pegou um terreno, onde hoje é a Rota do Sol, que era um montanhas, se via para trilha de motocross, cheia de altos e baixos. E ninguém... Tom dizia que aquilo não ia dar nunca. E você visionou ali, construiu um estádio e você foi o presidente que entregou o estádio, né? Foram muitos anos para realizar esse sonho. Zé, recorda das dificuldades? Sim, foi... Inicialmente nós apresentamos o projeto ao presidente Leonardo Arruda, né? E apresentamos lá na ABB, juntamos, reunimos o conselho deliberativo lá, onde saiu a aprovação do projeto. Foi complicado, mas era uma obsessão nossa da torcida do ABC. O conselho e o sócio e a torcida aprovaram 100%. E nós tivemos o privilégio de apenas de comandar o projeto, né? Juntamente com o Zé Wilson, com o doutor Gilberto Sá, com o professor Paulo Tassiz, né? Que é o engenheiro atual do ABC. Foi formada uma comissão de obra e o projeto saiu com muito arrojo. É seu maior título, um presidente do ABC? É uma obra importante, né? Porque o doutor Zé Anísio e sua equipe deixaram a Vila Olímpica, né? Vicente Farage deixou a Vila Olímpica. Com esse pensamento, nós transformamos em realidade o que a torcida do ABC queria, né? Vamos voltar às contratações ainda dos anos 90 e 2000. Você contratou um timaço. Entre eles, contratou Rob Gould, né? E Reinaldo Aleluia, Sérgio Alves. É verdade que Sérgio Alves tinha bicho extra para cada gol que fazia? Não, o Sérgio Alves primeiro era um profissional dentro do campo de mão cheia, né? De fora era de mão cheia? Fazia gol, fazia gol. Como diz o torcedor em banda de lata, principalmente no maior rival, né? Mas era um grande profissional e a gente se entendia muito bem. Sim, mas tinha um bicho extra? Não, ele comandava o grupo, né? Ele chegou até oito televisões em casa? Ele era um líder, era líder do grupo e a gente sempre, a gente se reunia, a diretoria e ele para definir o grupo do, se definir o bicho do grupo todo, né? Sim, mas as tvzistas tinham ou não para ser jogado? Não, aí era, tomava um vinho, geralmente nos treinos de apronto. Nos treinos? Na churrascaria próxima ao ABC, sentávamos numa mesa só, mas não tinha jeito, ele só escolhia aquela mesa se tivesse ocupado. Ele preferia que o pessoal saísse para a gente setar e ali é onde saía a estratégia para ganhar do principal rival, né? Rob Gould, que depois saiu de Natal, foi para a grande... Foram 32 dias de penitência para trazê-lo para Natal. Ele estava praticamente já desistindo de jogar futebol, mas nós o trouxemos para cá também, um excelente profissional, se deu muito bem e a gente considera também como um dos grandes ídolos do ABC. Daqui ele foi para Botafogo, né? Para o Bahia, para o Paísio... Quer dizer que ele estava quase em final de carreira e o ABC ressuscitou? Sim, exatamente. Reinaldo Aleluia. Há 42 dias de negociação, lá ele estava na Bahia e eu me lembro até que quando nós fechamos o negócio, um dos jornais locais colocaram, foi na Semana Santa, colocaram, colocou uma manchete, aleluia, o jogador chegou, exatamente porque a demora foi muito grande. Nós mandamos isso, Carcará inclusive, que era o nosso, era o nosso, a pessoa mais próxima assim, para cuidar das coisas. Nós mandamos Jesus Carcará exatamente para as lombadas de Parnamirim porque tinha um concorrente querendo atrapalhar o negócio. Nós fomos mandar Carcará buscar Aleluia lá em Parnamirim. Quer dizer que teve isso para não ter perigo de no caminho mudar de rua. Exatamente. Não é, já só. Foi assim. Dário também teve prazer. Ah, Dário, nessas conversas com o Sérgio Alves, eles eram atletas, jogaram no esporte, né, e tudo. E Dário disse, presidente, vamos trazer o Dário. Eu disse, mas o Dário está onde? Na Portuguesa Santista. Aí eu liguei para a Portuguesa Santista, para ele, eu digo, Dário, você está vivo? Vamos voltar para o ABC para a gente estar aqui no meio de campo. Até hoje ele disse, rapaz, você quer desvalorizar o contrato, perguntando se eu estou vivo? Exatamente para diminuir o salário e ele vim para cá. Você também contratou Juninho Petrolina quando o Tom dizia que dentro de campo estava morto, acabado. E foi sucesso no ABC. É, Juninho tinha chegado da Coreia, que estava até já vendendo bolsas, artigos vindo da Coreia, da Coreia onde ele estava jogando. E aí ele, eu digo, rapaz, você está vendendo bolsa, eu digo, mas vamos jogar futebol. Ele veio e foi, tornou-se também um ídolo do ABC. Qual foi o maior, o atleta, Judas, que deu mais resultado em todas as suas contratações? Não, nós trabalhamos com grandes atletas, né, Bruno? Naquele período eram diferentes os jogadores, né? A qualidade, né? O profissionalismo. Hoje está tudo mais difícil. Mas nós fizemos grandes contratações aí. Você já falou, Sérgio Alves, Aleluia, Robigol, né? Tivemos também Heron, Júnior Amorim, Evandro, Humberto. Todos esses jogadores, inclusive o ABC, em algumas situações, ganhando dinheiro com as transferências deles para Portugal, para a Espanha, etc. Fazem falta, viu? Você falou em vários jogadores, só jogadorzão, que hoje nós não temos aqui. Judas, você sempre teve dificuldade de se relacionar com a imprensa ou é impressão? Não, não. Você arrumou muita confusão com a imprensa, né? Não, eu dava algumas entrevistas, dava algumas respostas compatíveis com algumas perguntas, né? Mas hoje eu tenho vários... Mas você era meio rabugento com a imprensa, né? É, 99% do pessoal da imprensa hoje são todos meus amigos, né? Depois, né? Não, durante também. Mas era impressão ou não? Era só o calor do momento? Não, eu... Para defender o ABC, Bruno, quando eu estava lá e hoje ainda, quando eu sou consultado, etc. Aí eu ia até as outras consequências, independente do... Nunca se arrependeu? Nunca se arrependeu desse... Não, absolutamente não. Eu, torcedor, eu gostava. Essa semana eu me encontrei com torcedores, eu fui a São Gonçalo do Amaranto, atender exatamente o convite de um grupo de torcedores que nunca mais tinham escutado as minhas entrevistas e tudo. Se o presidente, a gente tem saudado das suas entrevistas, eu digo, é, mas agora o momento é de outros, né? Judas, quem é próximo a você, disse que sua família não se acabou por muito pouco, porque até comprometer a saúde financeira da sua família, você fez, por causa do ABC. Procede isso? Não, inclusive, no meu retorno agora, foi um dos compromissos que eu assumi em casa, foi de não... Me envolver financeiramente também os meus pequenos recursos lá, né? Foi um dos compromissos que a família... Então, você vai. Mas, realmente, foi muito complicado esse período. Mas já passou, né? Já pagou tudo? Já passou. Já pagou tudo? Nós fizemos algumas, colocamos naquele episódio de Wallison, nós fizemos colocar em ata do ABC um valor de 369 mil lá, né? Na época, a diretoria doando ao ABC Futebol Clube aquele valor para resolver um problema que estava acontecendo naquele momento. Você, talvez, seja o presidente que tenha ganho mais títulos estaduais, se eu não me engano, são 12 títulos estaduais, né? Em períodos diversos. Mas, antes de falarmos nessas conquistas, você teve frustrações pesadas que a torcida, alguma parte, até hoje lhe culpa. Nós ficamos sem série, em 2006, com o Judas Tadeu Gugel, o presidente. Isso carrega... Não, carrega, Bruno. Mas o problema é o seguinte, o ABC, a torcida do ABC é muito exigente. Eu estou vendo o atual momento, por exemplo, o time até certo ponto dando resultados e o torcedor exigindo outro nível de plantel, entendeu? Então, é complicado. O ABC, se você jogar 20 partidas, ganhar 18 e perder 2, está valendo as 2 que perdeu. O torcedor cobra muito e faz pouco? O torcedor do ABC precisa recuperar, precisa sentir, precisa voltar para o estádio. A frequência está muito pequena. Mas, voltando ao assunto que você falou do sem série, todos os clubes, todos os clubes, absolutamente todos os clubes, que construíram o seu patrocínio, o seu estádio, São Paulo, Vitória, Grêmio, todos eles tiveram dificuldade dentro do futebol. E, naquele período, nós não priorizamos, não deixamos de priorizar o futebol. Mas os valores que o ABC tinha para construir o estádio foram destinados para construir o estádio. Daí, talvez, a ineficiência de ter ficado sem os campeonatos naquele período. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o intervalo, na volta, a gente vai falar das brigas políticas, dos desgostos, as duas vezes que Judas sai da presidência e depois volta, e a renúncia de 2017. Estamos de volta com o Cara a Cara com o BG deste sábado. Vamos continuar aqui papeando com o Judas Tadeu Gujão. Judas, a gente foi um intervalo falando aí nas crises políticas, não é? Você assumiu lá com o Leonardo Arruda, quando ele renunciou, foi tetracampeão. Depois, se manteu na presidência do clube, mesmo com a oposição crescendo, mas você era insistente. Continuou. Até que, em 2009, você levou seu maior bate. Você se achava muito popular, com aprovação da torcida total. Mas o ABC foi rebaixado e a mesma torcida que lhe consagrava, chegou a estirar a faixa lá, pedindo a sua saída. Queria que você narrasse para a gente um pouco desse momento. Não, foi realmente momentos difíceis, porque o ABC tinha sido campeão em 2007, 2008, e se fragilizou financeiramente em 2009. Então houve um sucesso, e apesar de a gente ter subido o time em 2007, disputamos bem o campeonato da Série B em 2008, mas em 2009 o clube, o clube, o time se fragilizou. Teve aquela subida apoteótica, né? Exatamente. E houve a nossa queda, o nosso decesso para a Série C. E não tem pronto correr. Torcedor do ABC não aceita em sucesso. E o ano de 2009 foi muito difícil, e nós deixamos realmente, em 2009, muito desgastados, sem dúvida nenhuma. 2007 foi a maior conquista da forma que aconteceu? Foi heróica, né? Porque nós levamos uma goleada histórica, inexplicável, contra o Açú, né? Do 5 a 0. No domingo. E com a contratação do professor Ferdinand Teixeira, nós recuperamos o segundo turno, ganhamos o campeonato, e tivemos realmente uma brilhante campanha na Série C e o acesso, consequentemente, para a Série B. E ainda foi campeão estadual, né? Também. Aí em 2009, vem a queda. Aí em 2009 foi onde houve realmente... Vem a queda, você politicamente fragilizado, boa parte da torcida pedindo seu afastamento, e você realmente se afasta do clube e uma nova diretoria assume. Diretoria extra que tinha entrado no clube, a maioria das pessoas, através de você, né? A diretoria que assumiu conquistou muita coisa. Foi campeão brasileiro, o maior título do clube até hoje, campeão estadual. E em alguns momentos teve atrito com você, porque se questionava que você deixou de ser presidente, mas em muitas vezes, em muitos momentos, se comportava ainda como presidente, entrando em vestuário, indo ao clube permanentemente e tentando desestabilizar. Aconteceu isso? Não, na verdade, o presidente Rubio Guilherme, como conselheiro, nos ajudava bastante lá no ABC. Eu sempre o procurava, ele já era um dos fornecedores de... patrocinadores do clube em relação ao medicamento, etc. E nós tivemos a convivência, quando eu, presidente e ele, conselheiro, muito boa. E eu tenho absoluta consciência que, através da minha indicação, ele se tornou presidente do ABC. Mas houve realmente, dada a minha inquietude, que eu gostava muito de participar, né? Eu não imaginava nunca que eu tivesse, naquele futuro, compatibilidades com a diretoria. Mas foi uma realidade, foi difícil a convivência. Mas passou, né, Bruno? E o ABC foi campeão com ele, foi campeão imediatamente em 2010, subiu para a Série B, foi campeão brasileiro da Série B. Foi muito importante. Mas, de tudo isso, foi administrado e sem problema nenhum. Houve realmente muita dificuldade entre a minha gestão, a minha parte como conselheiro e aquela diretoria que assumiu. E isso foi uma realidade, mas está administrado e está tudo resolvido. Judas, essa diretoria fica duas gestões. O final da segunda gestão dela também foi traumático. Muitas ações judiciais. O futebol não correspondia. E as viúvas, o movimento que se criou de pessoas próximas a você, porque achou injusto aquela questão de 2009, que era... Aliás, as viúvas ainda vivem? Continuam, continuam. Continuam fiéis, as viúvas? É, as viúvas e Tadeu foram, foi um movimento criado pelo presidente da Federação, José Evanildo, né? Ele é viúva ainda? As viúvas eram um grupo, José Evanildo é o presidente das viúvas. As viúvas é um grupo de torcedores, a maioria de conselheiros, que aprovavam e que apoiam até hoje o meu trabalho à frente do ABC Futebol Clube. Criou-se até uma, achando que as viúvas atrapalhavam, etc e tal, mas nada disso. São pessoas que realmente acompanharam o meu trabalho lá. E é uma confraria que existe na sexta-feira. Eu, ultimamente, não tenho comparecido, porque alguns não entendem o meu descontentamento por conta da minha última saída e eu estou... As viúvas racharam? Me resguardando um pouco com relação a isso. As viúvas racharam. Mas tem o bloco que sai, o bloco as viúvas e Tadeu, que sai uma semana antes do carnaval, agora foi o décimo ano que saiu. Mas vamos lá. É um movimento de apoio à... A gestão do ex-presidente Rubens, no final da segunda gestão, era um problema de toda a ordem. E teve uma ascendência muito grande, o ex-deputado Rogério Marinho, que ficou ditando os rumos do clube. E seu nome aparece, talvez tenha sido a eleição do ABC mais difícil e traumática, e você ganha. E ganha a eleição com o clube totalmente rachado. Mas você consegue ser campeão estadual logo de cara. Ali apareceu um cenário que, na verdade, não existia, um cenário de tranquilidade, enquanto, politicamente, até dentro do conselho, o clube estava dividido? Não, na verdade, Bruno, a eleição foi realmente um episódio que não deveria ter acontecido. Eu era o último nome e acabei sendo indicado para disputar a eleição. Mas quem estava do seu lado disse que, na verdade, você era o último, mas você que queria. Não, absolutamente. Pelo contrário, eu indiquei pessoas de fora. Eu não gostaria de citar aqui os nomes, porque são pessoas que não participavam ativamente, que ajudavam o clube, mas não participavam ativamente do dia a dia, não é? E como o clube resolveu fazer a eleição, e o meu grupo entendia que dentro daquele grupo, que tinha condições de enfrentar as feras, porque você há de convir que nós disputávamos a eleição com o prefeito, com o senador, com o deputado federal, com grupos historicamente políticos acostumados a disputar pleitos. E eu não tinha essa experiência, mas fui buscar o apoio do torcedor, do sócio, que tivemos a maioria e assumimos o clube exatamente num período que foi muito difícil, realmente, politicamente. O clube estava muito endividado, você teve conhecimento disso. Muito endividado, 96 causas na Justiça do Trabalho, 86, 96, até hoje não se sabe, nem no momento atual não se sabe quantas causas tem na Justiça, por conta daquele período todo que aconteceu. Judas, você renunciou ou você recebeu um timato para deixar a BC? Não, eu tinha... A nossa crise começou dentro da própria diretoria. O presidente eleito do conselho, Fernando Vasconcelos, que foi puxado pela nossa chapa, assumiu o conselho e, na metade, quando os resultados desapareceram, o presidente estava naturalmente discordando de alguns gestos, de alguns atos da gestão e ele renunciou. Não tem a ver com a questão da centralização, não? Não, pelo contrário, porque eu o convidava para participar de reuniões da diretoria, foi no início, no primeiro ano nós tivemos, quinzenalmente nós tínhamos reunião de diretoria, alegou-se que a gestão estava antecipando receitas, etc., por isso da sua saída. Depois saiu o vice-presidente, então houve essa desestabilização na própria diretoria do clube, né? Mas futebol nós já estamos acostumados, é resultado. Nós ganhamos o campeonato logo em seguida de 2016, subimos o time em 2016, fomos campeão em 2017, e o time, mais uma vez, foi mal na Série B e houve a desclassificação. E você que subiu para a Série B, a gente estava na Série C. Então é onde está a dificuldade do futebol. Quando nós chegamos, o clube sem resultados, há quatro anos, com o patrimônio, o frasqueirão à disposição da justiça do trabalho. Tudo isso foi muito difícil, não é? E acabou... Mas para a torcida... Aí eu comentei com o Claudinho Amereciano, que era o... que era e que é o atual conselheiro, que em dezembro eu ia tirar uma licença. Eu gostaria de tirar uma licença... Em dezembro de 2017. Exatamente. E ficou acertado numa reunião com os ex-dirigentes, Paiva Tois, Zé Wills e outros, e eu saí dessa reunião licenciado. E no mesmo dia foram dois diretores na minha casa com a caligrafia de renúncia. Então quer dizer que sua renúncia de 2017, chegaram com o documento da sua casa pronto para você assinar? Não, eu assinei... O presidente do conselho preparou a minha licença. E eu assinei uma licença. E assinei, posteriormente, uma carta... Assinei uma carta de renúncia que estava em branco. E mandei dar entrada porque eu... Ninguém pegou na minha mão para me assinar a renúncia. Mas pegaram na cabeça, a pressão foi muito grande. E eu cedi. E eu só lamentei. Porque, por exemplo, o presidente Rubens Guilherme, o seu último ano de gestão foi licenciado. Foi licenciado. E o meu não aceitaram os 90 dias. Mais 90 até terminar o mandato. Você acredita nisso aqui? Interesses? Não, a ABC precisa voltar ao seu normal. Hoje... Não está normalizado hoje não. Existe muita... Entendeu? Ainda? Não é bom para o clube. Não é bom. E... Como eu saí da torcida... Eu fui presidente de 14 anos, saindo da torcida... Eu sou obrigado a dizer, Bruno... Que algumas pessoas não aceitam uma liderança popular. Como eu sou uma liderança... Não sei se ainda sou essa liderança... Mas como eu tenho a aceitação do torcedor, da maioria, talvez... Claro que eu tenho... Ninguém mais é um na unidade. E como eu passei também dificuldade no ABC... E ainda existe... Deixa eu fazer uma pergunta por dois tópicos diferentes. A primeira. Judas Tadeu. Ele é feliz? Realizado? Ou é infeliz com o que ele fez no ABC? Não, eu sou... Eu sou um homem realizado... E hoje, talvez, aliviado. Por que eu sou realizado? Porque eu sou torcedor, sou doente, sou apaixonado. Em algumas situações, eu deixei a família em segundo ou às vezes até em terceiro plano... Para participar, conviver e ajudar o ABC. E não fui... Em algumas situações, não fui entendido. Pelo outro tópico... Mas foi realizado porque eu tenho o maior número de... Assim, como presidente... Acessos e títulos. Pelo outro tópico, Judas Tadeu, ele é injustiçado ou ele é reconhecido pela torcida em um minuto? Não, eu... A torcida, eu tenho certeza que eu tenho reconhecimento da torcida. Claro que, antigamente, o reconhecimento era maior. Mas hoje tem uma meia dúzia de seis... Mas na história, na frente, será que esse legado será reconhecido ou não da sua participação no clube? Sua opinião em 30 segundos. Para mim, eu espero que sim, seria realmente o ápice da minha passagem. Eu acho que o ABC é muito difícil. É muito difícil. Eu estou no início aqui da nossa conversa. Eu disse que o time atual, por exemplo, está até certo ponto dando alguns resultados. Mas o torcedor, que é sabe quem? Sérgio Alves, Aleluia, Robigol. Não é? O time que está aí ainda não convenceu, tecnicamente, a outra torcida. Apesar de ter sido campeão, vai ser, está proposto a ser campeão novamente, mas a exigência é muito grande. Olha, nós conversamos aqui com o Judas Tadeu Gugel. Talvez seja de uma das pessoas que eu conheço, que é coração 90% e razão 10. Satisfação, Judas, ter recebido aqui. Parabéns, você fez muito pelo ABC e será reconhecido nos anais da história ABCD. Muito obrigado, muito obrigado aí à torcida do ABC também. Aquilo abraço. Valeu, gente. A gente volta sábado com o Cara a Cara com o Vegê. Transcrição e Legendas Pedro Negri